Canal Dublo Imitando apresenta Série B à Vista! Este vídeo é patrocinado por Lance Premium Entre no melhor grupo esportivo do Brasil E aprenda a lucrar somente com o seu celular Aproveite a oferta especial de 60% de desconto Não perca tempo, link na descrição O foguinho tá futricado Futricado? É, quer dizer Série B em francês O São Paulo meteu logo 1 a 0 pra começar a apagar o foguinho Quero nem ver a desgraça Pois tá só começando O Brenner correu mais do que gato quando leva susto e ampliou 2 a 0, São Paulo A única vez que eu ouvi o nome de um jogador do Botafogo Foi nessa defesa de Cavaliere Goleiro de seleção, onde é que ele foi parar, meu Deus? Eita, o que já tava ruim agora lascou de vez O Vá entrou em ação e expulsou o Márcio Canuto É Benevenuto É alguma coisa assim Vixe Maria, pênalti pro São Paulo Acaba, pelo amor de Deus! Reinaldo Genequine aumentou a surra, 3 a 0 Aí já tava sacramentada a morte da estrela solitária A vez que o Botafogo chegou mais perto do gol Fui no próprio gol Quase que fazia contra Não fica nenhém Vai lá e faz pelo menos um dos três que tu disse que ia fazer Eita, meu louco Não diga ninguém Cuidado com essa água Pô, tu tá espode? Tá fedendo? E você não tem nada que tá cheirando aqui não? Vai jogar futebol Para de jogar, golinha, já falei Sai de perto de mim Sai, sai Faz o quarto e fecha a conta da peia no foguinho Que tá mais surrado que colchão de gordo Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera